Eu joguei a primeira hora de One Piece Odyssey e vou te falar o que eu achei agora. O jogo já começa com a chegada dos chapéus de palha na ilha misteriosa chamada de Wayford. O legal aqui é que você começa controlando o Luffy praticamente nos primeiros 5 minutos e já dá pra explorar um pouco da ilha. Os controles de exploração são bem simples e eles até incluíram a habilidade de hack da observação pra revelar coisas escondidas no mapa. O Luffy pode usar os braços que esticam pra alcançar lugares distantes ou até quebrar paredes. Os gráficos estão lindos demais e até parece que a gente tá dentro do anime, mas em 3D. Todos os personagens são dublados pelos mesmos atores de sempre e até diálogos pequenos e missões secundárias tem as vozes deles. A parte mais legal pra mim fica por conta das batalhas. One Piece Odyssey usa um sistema de lutas em turnos e cada personagem só pode atacar uma vez por rodada. Você consegue ver qual adversário vai atacar em seguida e tem uma boa estratégia a eliminar justamente esses pra evitar dano. O jogo também usa um triângulo de tipos, que nem planta, fogo e água em Pokémon ou espada, lança e machado em Fire Emblem. A Nami, por exemplo, é do tipo velocidade e tem vantagem contra o tipo técnica. Os personagens começam num nível bem alto e você consegue usar todas as habilidades icônicas deles durante o tutorial, mas logo na primeira hora eles perdem todos os poderes por causa de uma personagem misteriosa, então um dos objetivos é evoluir os personagens e recuperar as habilidades ao longo do jogo. Esse é sem dúvidas um jogo pra fã, principalmente pra quem já tá acostumado e gosta de jogos de RPG japoneses. Comenta aqui se você pretende jogar ou se você tem alguma dúvida.